Essa marcha significa muito, e você me disse, eu quero falar três frases do que é que isso serve. Eu vim aqui mais para ouvir do que falar. Hoje é dia de consagração. Que o Senhor abençoe e proteja as nossas famílias. Nós amamos Israel. Brasil acima de tudo, e Deus acima de todos. Muito obrigado. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, levante a tua mão. Eu quero pedir a Deus que dê graça. Marcelo Aguiar, nosso querido Bolsonaro, Magno Malta, homens de Deus, e eu queria chamar a Laureate. Vamos pedir, diga assim comigo, Senhor. Abençoa os teus servos. Ponha sobre eles.